Pessoal, vamos falar sobre a Venezuela e a democracia dos amigos do Lula. Olha que coisa. Eles anularam a eleição de um estado lá na Venezuela porque o candidato da oposição ganhou. Lógico, né? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A gente falou mesmo outro dia sobre as eleições da Venezuela. Foram eleições regionais para governadores das províncias lá da Venezuela. E a gente falou que foi uma vitória muito grande do governo lá. A oposição da Venezuela tinha parado de concorrer a eleições há algum tempo. Voltou nessas eleições. Mas aquele negócio, isso daí foi tomado pelo povo como um ato de covardia. Eles pararem de concorrer e coisa e tal. De forma que a oposição teve muita dificuldade. Não só isso, como você teve vários relatos de novo, de locais em que os amigos, as milícias lá do Chaves, lá do Maduro, obrigaram pessoas a votar a favor do governo, não sei o que é lá. Um monte de gente falando esses absurdos e coisa e tal. E no final das contas, o pessoal ganhou, o Maduro ganhou a maior parte dos estados lá da Venezuela. Parece que só três estados foram ganhos pela oposição. Mas aí você vê realmente como é que é a democracia desses amigos do Lula. Um dos estados que a oposição ganhou foi o estado de Barinas, que é o estado natal de Hugo Chaves. Então Hugo Chaves, a família dele, ele domina a política na região lá de Barinas. Então no final das contas era o irmão dele, o tio dele, como é que é? O irmão dele, o Argente Chaves, que é o irmão do Hugo Chaves, estava concorrendo na eleição de lá. Eles já são o governo atual, estava concorrendo, só que a oposição ganhou com o candidato Superlano. Fred Superlano é o candidato de oposição, ganhou a eleição em Barinas. Olha que coisa. Adivinha o que fez o Supremo Tribunal Federal lá da Venezuela? Vocês sabem lá, o Hugo Chaves e o próprio Maduro botaram um monte de juiz favorável a eles no STF de lá e coisa e tal. decidiram anular a eleição. Isso, exatamente, alegaram irregularidades na campanha do Superlano. Então vão cancelar a eleição, vão fazer uma outra eleição em que ele não pode participar. Como assim, pô? O pessoal votou errado, cara. Não pode, tinha que ter votado no candidato do Chaves. Pô, lógico, é evidente. Tá decidido isso, não tem esse negócio. Repara, e esse pessoal é a esquerda que diz favorável à democracia, meu amigo. Esse é o pessoal que aqui no Brasil bate no peito e fala, não, eu sou democrático, eu luto pela democracia, não sei o que é lá e coisa e tal. Então, olha aí, quando ganha a oposição, ah não, peraí, cancela o pleito, muda tudo, tem que fazer de novo a votação. E aquele candidato não pode concorrer mais não. Agora tem que fazer um outro pleito sem aquele candidato que ganhou, porque, pô, afinal ele ganhou, pô, não pode, né? Que absurdo isso e coisa e tal. Enfim, ganhou por pouco, tá? Ganhou por 37,60 contra 37,21 do candidato do irmão do Hugo Chaves e coisa e tal. E aí o Superior Tribunal de Justiça tornou sem efeitos todos os atos da eleição, vai ter que fazer a eleição toda de novo. Lembra, a família Chaves é o atual governo lá na região, então eles vão continuar governando por mais um tempo até fazer uma nova eleição que só vai concorrer o irmão do Hugo Chaves e o candidato da oposição não pode mais concorrer. Olha que coisa, é o mesmo esquema lá do Ortega. E não tenha dúvida nenhuma, é o que eu falo pro pessoal. O pessoal tá achando que Lula agora vai ser paz e amor se ele voltar. Não, meu amigo. O cara agora, ele sabe do problema, ele sabe que ele vai ser caçado. Nessa história, se ele voltar, ele vai voltar metendo o pé na jaca aqui no Brasil. Se prepara. Eu não acho que Lula vai nem candidatar pra presidência, tá? Mas se, por uma hipótese, chegar ao caso desse cara ganhar, se preparem. Veja, pra nós liberdade vai ser até bom, tá? Lula ganhando aqui no Brasil pro libertarianismo seria ótimo. O pessoal vai ver rapidamente a coisa desandar e que a única saída pra todo mundo é você lutar contra o Estado, porque o Estado vai amar o Lula como presidente, mesmo sendo ditador, porque lembra, nesses regimes ditatoriais assim, a população fica na merda. Mas o pessoal que tá no Estado, não. O pessoal que tá na elite socialista ali se dá bem. Então, pode ter certeza. Se Lula ganhar em 2022, seria o melhor pra nós libertários. É que eu não quero isso, porque eu sei que ainda tem muita gente na transição. Todo mundo é libertário no fundo. As pessoas só precisam entender o que é libertarianismo exatamente pra perceber que são libertários. Mas, enfim. Então, ainda tem muita gente nessa transição que pode acabar se queimando nessa história, né? Mas, é o que eu digo pra vocês. O quanto antes vocês começarem a se convencer que a grande briga é o indivíduo contra o Estado, melhor. Bolsonaro lá tá ótimo. Bolsonaro tem feito um ótimo governo. Tomou só decisões corretas na pandemia. Tudo que Bolsonaro falou na pandemia se mostrou verdadeiro. Olha que coisa impressionante. O cara acertou tudo na pandemia. Mas, é lógico, não adianta. Uma hora o estabelecimento político vai voltar. Não acho que vai ser em 2022, mas um dia vai voltar. E aí, meu amigo, a única briga possível é essa. Indivíduo contra o Estado. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.